Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Hades e estamos aqui de volta para mais um vídeo como vocês estão. Hoje nós iremos falar de jogos que mudaram totalmente. Pois é, existem jogos que saem de um jeito em um país e por algum raio de motivo doideira da cabeça dos caras ou simplesmente por algum tipo de tema que o jogo tem, ele altera totalmente em outro país, velho. Então acontece que tiveram muitos jogos que chegaram para os Estados Unidos e consequentemente que chegam para os Estados Unidos chegavam aqui para o Brasil e que você jogava não era a versão original pelo menos, era um negócio diferente, era uma modificação e na época você não sabia disso, você não notava isso, mas isso acontecia mais frequente do que você imaginava. E nós vamos falar justamente disso aqui, de jogos que mudaram totalmente de uma versão para outra e dando uma diferenciada muito louca aí entre as suas versões. Então antes de a gente começar o vídeo, apoia aquele like, se inscreve no canal, puxa aquele seu banquinho, senta aqui do nosso lado e vamos falar desses jogos. Bem, eu não posso deixar de falar de talvez uma das maiores mudanças de tipo de jogo que foi o Super Mario Bros. 2, né? Esse daí talvez é um caso bem clássico, inclusive conhecido, mas o que aconteceu é que a versão do Super Mario Bros. 2 que veio para os Estados Unidos, que veio para o Ocidente, era algo totalmente diferente da versão japonesa. Isso porque, muita gente especula, que é pelo fato de que o jogo não se adaptaria tanto ao mercado americano, como também era extremamente difícil para o Ocidente. A versão japonesa, eles achavam que no Japão, eles iam aceitar muito melhor essa dificuldade do que o pessoal do Ocidente, né? Então eles acharam que o jogo sendo mais fácil seria melhor para o público ocidental. O curioso é que alguns jogos já fizeram o contrário, eles achavam que o jogo estava muito fácil para o público ocidental e aumentavam a dificuldade. É, não faz sentido, cada um pensa de uma forma, né? E aí, né, pensando em contornar isso, a Nintendo decidiu lançar um jogo totalmente diferente para o Ocidente. E como não tinha tempo, né, para fazer essa modificação, ou criar dois jogos diferentes de um para cada versão de público, eles pegaram e falaram, ah, vamos pegar um jogo que a gente tem parecido aqui, e vamos tacar uma skin do Mario, né? E aí surgiu, né, o Mario 2 com base num outro jogo chamado de Doki Doki Panic. Né, esse jogo também foi produzido pelo Shigeru Miyamoto, e ele combinava, de certa forma, por ser de plataforma, com o Mario e tal, mas era ao mesmo tempo diferente, ele tinha suas claras diferenças. E Mario 2 saiu um jogo muito diferente do jogo original que era suposto para sair. O jogo, de qualquer forma, tem a sua importância, porque ele colocou alguns inimigos aí que apareceram icônicos da franquia do Mario, né? Algumas habilidades aí, e coisas que até foram levadas aí, seguinte, né, para outros jogos. Mas aí depois, né, eventualmente, eles lançaram a versão original, que é a original do Mario 2, que é conhecido aqui como o The Lost Levels, que, inclusive, se você for jogar, né, você vê que ele possui talvez uma das fases mais difíceis de todos os Marios aí que você vai ver. Então ele é realmente bem difícil, e você meio que entende o porquê que eles quiseram mudar de versão, talvez não tornaria tão acessível para todo mundo. Não sei, né, por acharem que o Mario poderia ser um jogo mais infantil, pode ser que a galera também veria ele com os olhos diferentes, e essa mudança possa ter sido algo positivo, não sei, para o jogo. Mas é de fato que ele mudava muito, ele mudava. Um dos MMO RPGs que eu mais joguei quando eu era mais novo foi Fly for Fun. Fly for Fun, ele diferenciou a forma de alguns MMOs, porque na época era algo bem revolucionário o fato de você poder voar de uma forma totalmente livre pelo mapa. Quando naquela época a maioria dos MMOs, né, você só se locomovia por montarias, aqui você podia, tipo, usar um skate, uma vassoura ou até uma asa, e você se locomovia livremente pelo mapa. Basicamente não tinha barreiras, você cruzava continente do jogo voando mesmo. E era muito interessante, eu joguei por muitos anos esse jogo, até que teve uma época que eu descobri que tinha uma versão do Flyfe, que era a versão Flyfe chinesa, Flyfe da China. Diferente do que acontece em muitos MMOs, que o cara pega, né, por exemplo, o Flyfe é coreano. Os americanos pegam e pedem a licença, né, eles compram a licença daquele jogo e lançam eles nos Estados Unidos, por exemplo, na versão ocidental, e aí eles só traduzem o jogo e vai atualizando, né. Só que o Flyfe chinês foi algo diferente, eles basicamente compraram os direitos do Flyfe, o que possibilitou eles modificarem o jogo da forma que eles quisessem. E você tinha um Flyfe totalmente diferente, velho, do que era o original. Muitas semelhanças, como música, alguns monstros, áreas, mas ao mesmo tempo ele era extremamente diferente, cara. Você tinha inimigos totalmente novos, a customização de personagens era infinitamente mais bonita, a HUD, os cenários, alguns mapas eram muito mais bem feitas que a versão original do MMO. Esse jogo pra mim é um sonho até hoje jogar, porque ele nunca vai sair nas versões orientais, visto que ele é feito algo exclusivamente pro público chinês. E mesmo que eu tente baixar, eu não vou entender nada do jogo, porque não existem patches ali não oficiais que traduzem como alguns jogos fazem. Então, é, eu vou poder aí apreciar esse jogo vendo alguns vídeos que você tem upados aí na internet. Mas, cara, ele era extremamente bonito, de verdade. Se você chegar, sei lá, lá na Inglaterra, né, lá na Europa e falar Ah, já jogou Contra, se você fosse da época lá do Contra, os caras falaram Contra? O que é Contra? Contra é um jogo que ficou extremamente popular na sua época, né, sendo um jogo de shooting up, e ele era bem complicado, bem difícil. Mas, né, nas versões ali, é, europeias, você tinha uma coisa um pouco diferente. Na versão PAL, que o jogo não se chamava Contra, o nome dele era Probotector. Que? What? É, era isso mesmo, era Probotector o nome do jogo. E você não tinha os personagens originais de Contra. Pelo menos o jogo, ele era bem o Contra mesmo, tá? Ele não tinha mudanças muito, tipo o que aconteceu com o Mario. Mas, o jogo, ele era alterado pra ter uma parada mais robótica. Os personagens, eles eram substituídos por robôs. E quando você vê isso a primeira vez, você acha até engraçado. Porque, cara, por quê? Tipo, por que que mudaram os personagens de Contra pro robô? Ele mudaram o nome pra Probotector, tá ligado? E o negócio é todo robótico. Então, os caras, na época, deviam nem imaginar, devido à falta ali de você ter uma comunicação muito rápida igual hoje, nem deviam imaginar que a versão ocidental, às vezes, tinha um cara. E, pra eles, aquilo era o jogo original. O Contra nem sequer existia. Eu não sei se ele seria totalmente famoso, como é no dia de hoje, se todas as versões do Contra fossem substituídas por robôs. Robôs acaba sendo um negócio um pouco de nicho, em muitos casos. Mas, o Contra, ele era perfeito pro cenário americano, com aquele estilo visual de personagens à la Rambo, sabe? E, na versão ali, europeia, talvez já não faria tanto sentido. E eles substituíram pro robôs. Tem gente que fala pelo fato de que ele seria removido das lojas na Alemanha. Pelo fato do tema do jogo ser algo voltado mais pra batalhas, combates e guerras, essas coisas. E a Alemanha tava bem fragilizada aí. Isso aí tá melhorando aos poucos. E parece que o jogo acabaria não sendo aceito na Alemanha, que é um público forte na Europa. Então, eles decidiram mudar totalmente o jogo, por causa de um país, pra transformar eles em personagens robóticos. E aí, surgiu o Probotector. A dificuldade é basicamente a mesma na maioria dos jogos. E você só tem realmente uma reskin com coisas de robô. E aí, o Contra na Europa é esse aí. Outro jogo que não teria uma boa aceitação, talvez, do mercado americano, era o Panel de Pond. Que é um jogo ali que você ia combinando as pecinhas e tal. Naqueles joguinhos viciantes ali que você tinha. Só que o Panel de Pond, ele tinha umas menininhas, bonequinhas, que era algo bem feminino. E algo bem infantil e feminino. Algo que, bem, no Ocidente, né, cê sabe, né? Nessa época aí, os Estados Unidos só queriam personagens com dois quilos de músculo em cada braço. Um Supermanzão, um Rambo. E, obviamente, que isso daí não ia vender bem no Ocidente. Então, qual foi a ideia? A Nintendo pegou e mudou o nome desse jogo pra Tetris Attack e lançou com uma reskin dos personagens de Mario, que aí já era mais popular pro Ocidente. Então, o Tetris Attack nada mais é que o Pony o De Pond, substituindo as bonequinhas fofinhas pelo Yoshi, mudando alguns cenários. A base do jogo é totalmente a mesma. Só que, se você for ver, esse jogo não é bem Tetris, né? Se você jogou Tetris, você sabe o que é Tetris. Esse jogo é mais um Candy Crush das antigas, combinando pecinhas. Até o próprio criador de Tetris não gostou desse jogo ter recebido o nome de Tetris e se arrependeu, ele diz que se arrepende de ter vendido os direitos do nome de Tetris pra Nintendo, pra eles fazerem essa coisa aí com o nome. E Tetris é um objetivo totalmente diferente, né? Isso daí não atraiu tanto aí os criadores do Tetris, mas foi uma sacada, se você for pensar, de marketing inteligente, né? Pegou um nome famoso que era Tetris, removeu aí imagens que poderiam ser pra um público totalmente pequeno, né? E tentou transformar isso num público maior, colocando skins de Mario, tacaram Tetris Attack, e fez o que a Nintendo sempre soube fazer, grana pra caramba, né? E basicamente é isso aí. E aí, meus queridos, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal. Muito obrigado pela visualização. Um grande abraço, fico por aqui. Um beijo no popô. É nóis. E fui! E aí, meus queridos,